Oi, aqui é o Cossalter. Eu quero começar com você uma nova série aqui no canal. Uma série onde eu vou te explicar do zero o que é e como fazer leitura fria. Essa série vai ser uma sequência de vídeos onde eu vou te explicar todos os segredos da leitura fria. Como que você vai criar a ilusão também de que você consegue ler a mente das pessoas. Sabe que eu olho pra você e eu sinto uma vontade de abraçar alguém ou um animal. Você tem um cachorro? Um cachorro que você tem, né? Faz seis anos que eu conheci essa técnica. E desde que eu comecei a aplicar e comecei a ter resultado, eu percebi que mais pessoas poderiam ter acesso a ela. A leitura fria cria na mente do outro a certeza de que você pode ler a mente dela. E ter essa habilidade significa que você vai ter três coisas. A capacidade de ter a atenção, de ter a atração e a conexão das pessoas. Se você parar pra observar o mundo, as pessoas, elas estão sempre buscando acreditar no que vai acontecer com elas. No quanto o passado delas significa algo pra elas. Elas buscam sempre dar significado às situações, a tudo que acontece na vida delas. Olhando pra você, André, eu percebo que você é um cara bem detalhista, sabe? Bem detalhista. E quando eu digo detalhista, eu digo nos seus projetos pessoais. Você tem dificuldade em terminar algo porque você acha que ainda não tá bom. Faz sentido isso pra você? Por centenas de anos, as pessoas usaram e usam a leitura fria literalmente pra enganar as pessoas. É muito fácil você convencer alguém de que você tem poderes paranormais, que você tem dons espirituais ou que você consegue fazer conexão com algo divino. Nessa série eu quero te ensinar os segredos da leitura fria por dois motivos. O primeiro é que você não seja enganado por essas pessoas, é que você se proteja, você crie uma blindagem. E o segundo motivo, que é o motivo que eu realmente uso, que é o entretenimento. Você ter acesso a essa ferramenta significa que você é capaz de ter a atenção, a atração e a conexão das pessoas. Eu, como mentalista, utilizo essa técnica dos meus shows, das minhas apresentações e também das minhas interações sociais. E eu quero começar definindo com você o que é a leitura fria. Leitura fria é um conjunto de técnicas psicológicas, onde você consegue criar a sensação e a ilusão de uma leitura psíquica na mente do outro. Você consegue passar para o outro que você entende ele muito bem, que você conhece a vida dele, que você sabe o que ele está passando. Quando você conhece o outro e você demonstra isso, você cria conexão emocional. E é essa conexão que cria empatia entre vocês e automaticamente vocês têm confiança um no outro. Esse ebook, junto com as técnicas que eu vou te explicar aqui no YouTube, vão fazer você se desenvolver muito mais rápido. Então não perca tempo, baixe o ebook e assista essa série que vai acontecer toda semana aqui no canal. Além do conteúdo aqui no canal, eu também posto muita coisa sobre leitura fria lá no meu Instagram e também faço lives toda semana. Então me segue no Insta para você não perder nada. Eu te vejo então no próximo vídeo, onde eu vou começar, literalmente, a te explicar técnica por técnica, de como você vai ler a mente das pessoas. Te vejo lá, a gente se vê em breve.